Tomada 3 Se essa merda continuar não funcionando Eu só suspendo a análise das cartas Multicoloridas e incolores de média de 2020 Olá! Eu sou o Elba E essa é a terceira vez que a gente tenta Gravar a análise das cartas multicoloridas E incolores de média de 2020 Como você pode ver o Elba está muito feliz com isso Adoro Yariyariada, o foco da análise é pré-redes Vocês estão ligados? O sexto vídeo, vocês já entenderam como funciona essa parada Se alguém comentar aqui embaixo Essa carta joga muito no Legacy Eu faço nada Você gosta dos apoiadores então Lembrando que o pré-release acontece nos dias 5, 6 e 7 de julho Só não sabendo disso já Ok Então vamos lá Cavaleiro Defunto, 2 Mana 2-2 Toda vez que outra criatura O Mana Branco e o Preto 2-2 Toda vez que outra criatura entre em jogo sob seu controle E cada quando a gente perde um de vida 2 Mana 2-2 não parece ruim? Não Se você estiver nas cores é muito bom Tanto o Preto quanto o Branco tem várias criaturinhas de custo baixo Que são agressivinhas, legal Se eu estivesse no preto, mono preto ou mono branco Eu explicharia para colocar ele Sim Claro, assumindo que eu estivesse com uma estratégia de Winnie e não de controles Sim Eu gosto dele Gosto Queima Trilha Restejante Terceiro take dessa gravação e você ainda está insistindo nessa história de Tribal de Elemental Você acha que eu estou errada? Eu invoco a quinta Um vermelho e um verde 2-2 Os outros Elementais que você controla ganham mais 1 mais 0 E paga 4 e ele ganha mais 1 mais 1 até o fim do turno para cada Elemental que você controla Nossa, ele cai bem no Tribal de Elemental, né? É, então se desse eu montar um Tribal de Elemental ele cairia bem mesmo E dá para montar? Vamos ver se você faz isso no pré-release Dá para montar É muito bonito falar não, porque teoricamente dá Por favor, pessoal, comenta aí que vocês conseguiram fazer um Tribal de Elemental Teoricamente é possível você abrir 12 cópias da mesma comum Você já viu alguém fazer isso? Alguém jogou de personagens persistentes, não ganhou algum pré-release Não com 12 cópias Com 20 Não, com 20 não dá Mas com 12 dá Eu acho que dá para fazer um Tribal de Elemental E eu acho que se tudo der certo e os deuses do Magic me ajudarem, eu vou fazer Os deuses do Magic eu odeio um P2 Não odeio nada Senão não falaram com você Bom ponto Agora, esse que é uma trilha Fantástico, né? É, fantástico desde que esteja um Tribal de Elementais Se não for um Tribal de Elementais ele é meio merda, né? Sim, concordo com você É, dois mana dois dois, dois mana colorido passando dois dois Paga quatro para ganhar mais um mais um até o fim do turno Sim, mas se você tem pelo menos uns quatro Elementais ele já vale a pena Não Você acha que não? Quatro Elementais não, se você tiver sete Elementais eu acho que vale a pena Sim, sim Mas rei, entre vermelho e verde dá para ter sete Elementais É, mas se você não tiver ele é uma merda No pré-release Sim, no pré-release Ele é muito bom Não, fora tem todo um monte de Elementais Aí tem comando de Elemental, Tribal de Elemental, tem Elemental, tá bom Águia Empiria, três mana dois três voar As suas outras criaturas com voar ganham mais um mais um Muito bom Isso é muito bom Azul tem um monte de bicho que voa Branco também Branco tem um monte de bicho que voa Não lembro em detalhes, mas eu sei que costuma ter Não, mas eu lembro que tem um monte de bicho pequenininho, tem até aquele Pegas 2-1 que não pode voar É verdade, verdade Então, ó, isso aí sim Só para você ter três mana dois três voar já dá para passar Já vale a pena, dá para colocar, tem bastante bicho das duas cores que voam Vale a pena por isso Interessante, bem interessante Senhor da Guerra, raiz de ferro, três manas, x barra cinco O poder dele é igual ao número de criaturas que você controla Paga cinco, faz um soldado 1 barra 1 Caro, hein? Para fazer um soldadinho? É, eu concordo que é caro, mas eu não acho que seja caro demais Porque olha só, se ele fosse três manas, barra cinco, poder igual ao número de criaturas que você controla Já era bom o suficiente Você acha? Eu não disse que é bom, eu disse que era bom o suficiente Porque turma três você não vai fazer isso Não, se eu fizer ele é um cinco E aí vai aumentando, é verdade, ele aumenta junto, né? Sim É, oscila, não é que nem, tipo, quando entra é aquilo Exato, exato, ele vai oscilando E aí se eventualmente esteja a bola sobrando Ei, soldado grátis Eu não piro nessa carta Mas, de novo, se eu estiver em uma das cores, provavelmente eu coloco Não, eu não especiaria Se eu estiver nas cores Exatamente Eu não acho que é a melhor carta que a gente viu hoje Mas Eu também acho que ele é a pior carta que a gente viu hoje Concordo Se eu estou jogando de verde e branco, ele entra Com certeza Isso eu concordo, mas eu também não esprecharia para jogar com ele Não, concordo com você Concordo com você Finalmente, hein? Alinhar nos planetas Kali é a buscadora dos Elit Um de cada cor Mardu 3-3 o Arve de Lancer Quando ela entra em jogo, você olha seis cards no topo do seu deck Pode revelar um anjo, um demônio e ou um dragão entre eles E colocar na sua mão E coloca o resto no fundo do seu grimônio Na real, é 3-3 o Arve de Lancer Yada, yada, yada Blá, 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 blá Você revela algum bicho que voa Você não vai revelar por onde? Ah, nessas cores você consegue Alguma coisa que voa Você vai mesmo montar um tricolor Sem nenhuma correção de cores? Não sei A gente não chegou nos terrenos para ver se tem cores Ou nos artefatos É verdade Mas tricolor em que nenhuma das cores é verde Eu não tenho as coragem não Mas ela é uma ótima carta na real É porque ela é 3-3 o Arve de Lancer É umas seis cards Se mesmo que você só tenha um demônio no deck inteiro Ainda pode ser que você consiga Ainda vai aqui, né? No Commander Nossa Porque beleza Já tem uma caia do Commander Que é aquela quando ela bate Você coloca um demônio, anjo ou dragão do seu bom virado batendo Sim Mas é aquela coisa que é um comandador genéia de 2011 E todo mundo está cansado de ver E... Na real, se eu quiser sair do tribal Ela fica boa no Markov Não, porque o Markov é muito tribal para vampiros É, é assim Mas ela fica boa em Dex Mardu Exatamente o que eu estou falando Dá para fazer um Commander dela Que é diferente do Commander da Kalia Tribal de anjo, demônio e dragão padrão Então eu acho ela interessante Não necessariamente boa Mas interessante 3.6 Hottinger Acho que é um pouquinho menos É Porque as cores dela não ajudam É Sabe? Ela não tem verde para ajudar Ela não tem azul Que é o foco dos bichinhos que voam Para o Prime Leader Eu naturalmente estou contando ela como 3 mana, 3.6, móvel de lança Isso é muito bom Mas olha as cores dela Se eu já estiver no branco e preto Ou já estiver no vermelho e preto Ou no vermelho e branco Aí... Aí dá para pensar Talvez Pensar em um splashzinho para ver se ela cai Aí pode ser que seja interessante Calha Não calha Isso Talvez ela calha Talvez ela calha Mas mesmo assim é bem pouco provável que eu consiga Consiga Baixar ela no turno 3 Ah sim Acho que pro turno 3 é pouco provável Você falou tudo Kefis, a mão oculta Olha aqui ó 3 mana, 3,4 E agora tem verde O Adam Smith Pira Ah, vão invisível do mercado, né? Ok Mercadão Mercadão As suas marcas lendárias custam 1 a menos Nossa, essa habilidade parece tão boa no pré-release Faz a menor diferença Entendeu? Exile duas cartas lendárias no cemitério E até o fim do turno dos seus cartas lendárias no cemitério ganham Você pode jogar essa carta no cemitério Uau Pro pré-release? Não Que espetáculo Ele é 3 mana, 3,4 Conta a história Ah, não é ruim 3 mana, 3,4 Não, mas são 3 cores diferentes É, eu não splasharia uma terceira cor por causa dele Mas se tiver uma outra coisa que seja 3 cores dessas cores que vale a pena splashar por Aí eu incluo essa Eu duvido Eu tô esticando muito, né? Não me stretch too much Pra commander Aí dá pra você fazer um tribal de lendárias Com certeza Tá tranquilo, aí dá Mas a gente não tá vendo o commander aqui, né? Não Pro pré-release ele é bem fraquinho Kika 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 Rá, rá, rá Até as cores são as mesmas da roupa do Kiko Ah, não, não, não é preto Você vai me diga por isso Mas eu juro que eu pensei mais em letras de funk do que no Kiko É Sua álbum não tem salvação Não, não tem Ô, mas funk não é tão ruim assim James Brown é mó legal Não sei o que a galera fica reclamando Não é disco, eu tô falando O Norrisco é funk? Anos 70 é Conforme já foi estabelecido Não existe música boa depois do final da década de 80 Existe Existe Vai ter que você não goste de mamar nas assassinas E eles foram punidos com a sua arrogância Mas que horror Não fala um negócio desse Que carfone do vento 4 mana 3-3 voar Toda vez que você faz uma macha que não é criatura Você faz um token de espírito, um barral com voar Sacrifica o espírito e gera um mana vermelho Ô, esse sim Bem legal Aí sim, eu tenho aqui meu deck branco e azul de bichinho que voa E põe um vermelhinho aí Bota um vermelhinho só pra dar uma quicada Uma quicada, é Aí sim Se bem que se for um deck de bichinho que voa Não vai adiantar fazer mágica não criatura, né? É É verdade Ele é um 3-3 3-3, você vai pro 4 mana É legal, mas não é nada que é espetacular Não é espetacular Mas se der pra incluir, muito bem Muito que bem, sabe? Tô até feliz que é mítico Porque a chance de você abrir no pra release diminui Você sabe que você vai abrir agora Essa Fico feliz porque pra essa Especialmente essa aqui Pra comandar Pra comandar Tá da hora, véio E parece que saiu do Kung Fu Panda, não parece? Não tem um dos amigos do Kung Fu Panda que é uma garça? Eu acho que sim É isso que eu pensei Tempestane do Relâmpago Dois Mano 2-2 Boa Arímpeto Ok, esse é justo Vale a pena É De fato é Esse vale bastante a pena Dois Mano 2-2 Boa Arímpeto Exatamente Talvez vai dar até um splash Não acho não Depende, depende Vamos ver Acho pouco pra Pode ser Pode ser Eu falei uma vez É verdade Porque a gente não viu Tanta interação de vermelho Porque você fica vermelho É, pode ser Não tem que ser vermelho e azul tão forte Ele faz você olhar pra ver que os dois encaixam Pode ser Recuperação das gavinhas bolonetas 5 mana Encantamento Toda vez que a criatura que você controla morre Você ganha um de vida e compra um card Eu gosto pra fora do pré-release Não, eu gostei pré-release também Sério? Sério? É bom, vai morrer um monte de criatura Isso é verdade Exato E nem criatura não ficha Criatura É que eu já pensei numa maldade de fazer isso com o pé de limo Ah não, pra comando tá fácil Pra comando é Pra comando é Que é uma máquina É Mas no pré-release É É razoável É especialmente bom Se você tiver com um deck mais pesado Mais controle Ele não é tão bom É Se você tiver naquele esquema Que você tem mais de 10 bichinhos Tudo de custo baixo Aí ó Porque o problema desse deck De vários bichinhos É que se você toma um board wipe Ou então O oponente bate um bicho grande E você começa a ficar sem mão Sem jogada E você começa a ficar sem bicho Porque eles acabam Só que toda vez que ele morre Você compra um card Repõe, tá tudo certo Aí você ganha um de vida Nem perde um de vida É ganha um de vida Maravilhoso É, gostei bastante É um ótimo encantamento Sim É um encanto Rompedor de cerco Zogro 4 humano 4-3 Paga 4 de saque A torna Que sofreu da Lestorna O duro é esse que sofreu dano, né? Pô, mas 4 humano 4-3 A gente já tá bem Sim, tá Já vai apelar a habilidade Eu concordo que 4 humano A perna habilidade É muita coisa Mas olha só Com esse brother na mesa E você atacar Com um monte de bichinho pequeno O oponente não vai bloquear Porque se bloquear Ele toma 4 danos Perde a criatura Exatamente Exatamente Pode tomar umzinho De dano da criatura E já creio Exato Exato Continua da vibe do funk É A mesma coisa Que o Tempestânio Sim Eu não expressaria Por causa dele Mas se eu abrir ele Eu vou olhar Para o vermelho Para o preto Para ver se combina Porque se combinar é legal Sim Onaco número 3 Número 3 Eu preciso de uma pastilha Talvez É porque já saiu O primeiro Ominath Que é o Locus de Mana Era monogrim E fazia o que Seu mano não acabava O segundo Ominath É o Locus da Fúria E ele faz tokens Quando o Terreno Entra em jogo O terceiro Ominath É o Locus do Turbilhão Que o que ele faz Quando entra em jogo Causa dano E em qualquer alvo Igual o número de elementares Você controla Vai dar 1 de dano Porque ninguém vai ser maluco De fazer Tribal de elementares Ainda mais essas cores Toda vez que o Terreno Entra em jogo Só precisa controle Você faz um marcador Mais 1, mais 1 E tal Que você controla E se você tiver 8 ou mais terrenos Compre um card Você agora tá querendo Fazer um Tribal de elementares Não, não, não Eu já tenho um Tribal de elementares Pro pré-release Não, pré-release Não vai acontecer Não vai acontecer Cara, olha quantos elementos A gente já viu Você não jogava Na época de dragões De Tarque Eu acho que não A Corazão tem tipo 40 dragões Você não tirou nenhum Abri zero deles Na análise Na análise Eu fiquei tirando o sarro Não, porque todo mundo Vai ter dragão pra caralho Olha só Nunca vi Nunca na história do jogo Teve tanta criatura Grande voadora Como nessa Sério 30 ou 40 Bichão 3, 3 fly Ou maior É tudo enorme Eu abri Zero Pneu Nenhum Então É por isso que eu sei Não vai ter elemental nenhum Vai ter Tribal de elemental Nesse pré-release Agora Esse Omnath Eu acho que eu vou colocar No meu deck de Renda de noções De comander Cara, eu tô achando Que ele pode ser um bom Comandante pra Tribal de elemental Eu prefiro Renda de noções Porque ele é Five-Color Ok Mas eu acho que ele é Um ótimo dos 99 Pro deck de elemental Sim, sim Gostei bastante dele E se você conseguir Assim como eu Fazer um Tribal de elemental No pré-release Ele vai arrasar loucamente Ai, eu quero ver os comentários De nada pelo mundo E aí, Isis Como foi o seu Elemental De Seu Tribal de elemental Consegui Conseguirei Consegui-lo-ei Levanta, Elba Sabe como é Recife Só erguido Posso dar de volta? Pode 3, mano 1,1 Aí, ó Não tem que perceber Ele é eventual Toda vez que Voltei Voltei em Recife Foi uma saudade Que me trouxe pelo braço Quero ver a vassoura Passando Tomar umas e outras E sair pra braço Tá aqui, ó É bom esse bicho Fala pra turma da louça Ele é 3, mano 1,1 É um elemental E toda vez que Ele ou outro elemental Entra no campo de batalha Sob seu controle Você olha o topo do Grimorio Evidência 1 Basicamente Certo Não? Ah não, não é evidência 1 Você olha o topo Se for terreno Você bota no campo de batalha virado Se não Bota na sua mão É Muito, muito bom Muito bom mesmo Não, não foi a maré que trouxe Ele veio andando mesmo Olha, e você? É Pro pré-release Eu não particularmente gostei Really? Really Sério Você tá fixada no lance De tribal de elemental Tá, não Parei Mas Se não for isso Ele é bem ruim Ele é 3, mano 1,1 E vai comprar uma carta Não, é Se não for elemental Ele nem entra no deck Eu concordo com você É Mas se for Ele vai ter que entrar Você percebe que você já tá fazendo Seu deck de 3 cores Você tá decidida Que no pré-release Não só você vai abrir Os elementares Pra fazer o tribal Como você ainda vai abrir A correção de mana Que possibilita jogar Com 3 cores Tá bom Parei Eu só tô ficando iludida E são elementares Não ilusões Exatamente É Mas é Fora do circuito elemental Da coisa Ele é ruim Bem, bem ruim Porque é 3 mana 1,1 Não vai acontecer Muita coisa Exato E eu concordo com você Pô, que legal Outra vez que o elemental Entra em jogo Eu vou comprar uma carta Talvez rampa em mana É Mó bom Se você Um commander Que você consegue fazer Tudo de elemental Não tem dois Porque Agora eu vou ter que dar pra surcer É T2 Tem carta suficiente de elemental Nessa coleção Pra montar um T2 Tribal de elemental Não, vai ficar fantástico Um T2 de elemental Aí dá Aí dá E eu No pré-release Eu não boto no fogo É Vanguarda de Cavaleiros Celestes Dois humanos 1,2 voar Toda vez que ela ataca Faz um soldadinho Virado atacando Uh, nada mal O soldado cai Cai do Cai do vagão Cai do vagão Ah merda Corre Corre Pega o bonde Eu achei ele nada mal Na real Não, eu gostei bastante Da carta Sim, então em mana 1,2 voar já seria ok Pois é E tipo Eu não usaria 1,2 voar sem mais nada Só por isso Sim, sim Mas um bicho 1,2 voar É o tipo de coisa Vai batendo Sem incomodar ninguém E o cara não vai bloquear Porque tem coisa melhor pra fazer E aí vai ver o soldadinho E vai vir o soldadinho Depois E sendo o soldadinho Vai acumulando E vai atacando É Cara, isso no T2 Você tá jogando agora A pena? Aham Nossa Pois é Eu gostei bastante dela Também List prisioneiro dos tomos 3,1,3 Toque mortífero Lifelink Toda vez que ele entra Em jogo A causa dano de combate Você compra um card Depois de carta Que susto Por um momento Eu achei que você comprava um card E o oponente descartava Nossa, isso é fantástico Calma Você compra E depois descarta Toda vez que ele entra Entra ou o atalho Ou causa dano De combate É, mas com toque mortífero Lifelink É, ele vai causar dano de combate Na moral 3,1,3 Toque mortífero Lifelink Já tava no deck Orra se tava É, nessas cores É Esse loot Que ele dá É só Eu não esprecharia por ele Olha, talvez Dessas incomuns De duas cores Que a gente viu Eu acho que ele é melhor Talvez, talvez Eu acho que ele é melhor É, toque mortífero É muito bom O custo tá bom O lifelink é o serviço do bolo Sim, muito bom E essa parada de você comprar E descartar É muito bom É, renova a mão Na pior das hipóteses Se você comprou a carta E ela é pior Do que todo o resto É bom Você descarta ela mesma Exato Yaroque, o profanado Ou o tal do Yaroque Que é um elemental Isso 5 humana 35 5 humana 35 Toque mortífero Lifelink Bom Se um permanente Que entra no campo de batalha Faz Panarmônico Não é panarmônico? É panarmônico Você lembra do panarmônico? Não Toda vez que alguma coisa Entra no campo de batalha Se isso desencadeia uma habilidade Desencadeia duas vezes Oi, eu lembro disso Isso dói Yep Agora eu lembrei Para o pré-release Ele vale a pena Só porque você 5 humana 35 Toca mortífero Lifelink Sim, eu ia falar Que ela é uma carta boa por si Exatamente Tirando a neura do Elemental Que você falou Eu acho que ela é boa por si Sim Se eu tiver em qualquer Duas dessas três cores Eu esplecharia a terceira cor Para fazer de colocar essa Olha, ele é o único Que eu vi Das lendas de três cores Ele é o único Que eu vi Que me faz dizer Uau Eu pararia o que eu estou fazendo Para rever E dá para reconsiderar Porque não só ele em si É bom Como a habilidade dele Faz com que as outras cartas Sejam boas Sim Muitas das criaturas Presas e azuis Não vou dizer tudo Mas muitas das criaturas Presas e azuis Tem a habilidade Que desencadeia Sim E algumas das verdes Então Junta tudo No bem bolado Na coisa Parece que faz sentido Sabe Bem legal Gostei bastante dessa Aliás, bastante, bastante É um tipo de combinação De cores que eu gosto de jogar Sim, Sultai Eu também gosto bastante Vamos para os artefatos Faltou uma Não, não faltou Porque essa que você está achando Que faltou É problema de barra A box Então se você jogar Com ela no pré-release Vai ter classificação Eu estou chegando errado Raptor Forjado na Bigorna 4 Mana 2 1 Voar Iniciativa Uau Iniciativa Eu ia falar 4 Mana 2 1 Ah, pô Tá meio carinho Não, claro Mas vovó Iniciativa 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 é muito subestimado Sim, é Você já falou outras vezes Eu concordo com você Sim Poder bater antes da criatura oponente Se quer pensar em bater Já faz diferença Gosto bastante dela Sim, sim, sim Ela é melhor do que aquela outra Que era 4 Mana 2 1 Dá um Skry no deck do oponente Lembra? Sim É Mas eu acho que era 3 Mana 2 Não É, acho que era 3 Mana 2 Não, se for 3 Mana Eu prefiro 3 Mana É Ah, eu colocaria as duas Não, era 4 Mana Eu tenho certeza Esse Raptor É o tipo de carta Que vai entrar em qualquer deck Com certeza Muito versátil Opa E se você conseguir aumentar O poder dele Vai levar alguém de porrada Mochila de carga Ah, meu Deus do céu Você está de sacanagem Puta que pariu Isso que vocês estão fazendo, velho O que eles erraram? O nome dessa carta em inglês É Bag of Holding Isso não é mochila de carga Então, lembra aquilo que eu disse Que a Wizards faz um esforço consciente Para não gastar nomes bons ou icônicos Com casos que eles não acham que vai ser boa ou icônica Bag of Holding é um nome icônico É marca registrada de Dungeons & Dragons Igual o Beholder, por exemplo Mas isso não é da própria marca da Wizards? É Então eles deviam ter usado a tradição oficial É Que é? Não é mochila de carga E você não sabe qual é? Uma vez que eu li um livro de ideia em português Foi nos anos 90 Mas eu achei que não acontecia nada de boa Depois dos anos 80 é Eu falei de música Aham Música Aham Um ano para baixar artefato Toda vez que você descartar um card Exila aquele card do cemitério Ok? Paga dois e vira Compre um card e descarta um card Ok? Paga quatro Vira e sacrifica Bag of Holding Volta todos os cards exilados para a sua mão Para a mão do dono Para a mão do dono, é verdade Oh, achei interessante isso Não que eu pre-realize Não achei mesmo Na real Nem estou mais tão pistola Com o fato deles terem cagado na tradição Por isso que cagaram na tradição É Não é icônico É É, não Eu acho que para pré-release isso é péssimo Na real Eu não vou dizer péssimo Porque comprar um card Esse looting Comprar um card e descarta um card é bom Sim Mas fora do pré-release Será que não vê jogo isso? Eu estou pensando que pode ser Não, agora eu estou pensando Eu acho que no pré-release É melhor do que fora deles Sério? Sabe por quê? Ah Fora do pré-release Destruição de artefato como insuntas No pré-release não Esse lance de Fora do pré-release Cemitério é muito útil Sim No pré-release não Então esse lance de que você Descarta as suas casas Você exila as casas que você descartou No pré-release não faz falta Fora do pré-release faz E no pré-release Ninguém vai destruir a sua mochila de card Antes que você consiga sacrificar Para pegar de volta 4 ou 5 cartas para o seu nome É verdade Isso daí já faz diferença É Então acho que para o pré-release Ela é melhor Pode ser Pode ser Não é tão ruim no pré-release Fora do pré-release No pré-release Eu tinha achado que Podia ser o contrário Mas Não, não Eu ainda acho que Isso vai ser preguiçoso Eu confesso que é preguiçoso Esse é o tipo de carta Porque No pré-release da madrugada Especialmente eu vou ficar Com tanta perícia de jogar Que eu só não vou colocar no meu deck É engraçado Porque é um dos desafios Exatamente o oposto Ela é incolor E ela custa 1 mana Para baixar e 2 para usar Qualquer deck ela entra Então é o seguinte Se eu tiver Zicando mana Eu posso Comprar mais cartas E descartar as cartas Que custa 1 mana Se eu estiver fludando mana Eu posso comprar cartas E descartar terreno Se eu estiver pesando de criatura Eu posso comprar cartas E descartar mágica É, olhando por isso é Sabe, é um efeito Que é útil para qualquer estratégia Carnava na mão e tal Exato, exato Por esse lado eu concordo com você E você nem joga Completamente fora a mão Porque se ela sobreviver Alguns turnos Você consegue estourar Para voltar para a mão Exato, 4 Beleza, quando minha mão Estiver gasta Eu pago 4 E pego aquele monte De cartas exiladas E boto na mão Sim, sim Aquele monte de lixo E boto na mão É que não necessariamente É lixo Pode ser uma coisa boa No momento posterior Pode ser que eu descartei O bicho de 8 mana Porque eu precisava De um terreno E agora você tem 8 mana Exatamente 5 turnos depois Agora eu tenho os mana Pode ser, pode ser Martelo do Colosso Então, Martela Martela Eu pensei em TV Colosso Mas eu não lembro a música Tchururururu Ah Tchururururu Ah Você não lembra? Você tinha o disco Do TV Colosso, né? Não Fica cassete? Não Alguém que está assistindo Isso lembra do TV Colosso? Cara, era fantástico Eu e uma Priscila Eu precisava de uns Gilmares aqui Você não gostava da Priscila? Eu gostava Mas todo mundo gostava da Priscila É tipo gostar do Seiya Ou do Goku É a Priscila Todo mundo gosta da Priscila Eu lembro da vida do Gilmar Sério? Sério Eu não lembro muito de vender Ele é um sindicalizado Faz tudo Ah, é verdade Eu lembro disso Eu lembro disso É um marronzinho Isso, de boné vermelho Eu lembrei agora Ai, bons tempos Ele não era assistente geral Ele não era assistente de palco Ele não era auxiliar administrativo Ele faz tudo Não, não Ele não era faz tudo Ele era Gilmar Mas não era o Gilmar Tinha vários Gilmar Um das lindas de Gilmar Pra fazer Pra arrumar o palco Pra varrer o chão Pra limpar as coisas Por que acabaram com a TV Colossus? Era tão fantástico Porque se ela sobrevivesse até hoje Ela teria vivido Se você tinha passado na vilã É verdade Mas você acha que ela sobreviveria A regra dos 15 anos? De forma alguma Então tá É um programa infantil Do começo dos anos 90 Aham Tipo Outro dia Eu acho que toda a televisão dos anos 90 Não Toda a televisão infantil brasileira dos anos 90 Podia ser colocada no barril E enterrada no aterro nuclear Não, não podia, cara Cultura Ok Verdade Muito bom ponto Muito bom ponto Marteiro do Colosso 1 pra baixar Criatura equipada Ganha mais 10 Mais 10 E perde voar Eu não me importo Em perder voar Pra ganhar mais 10 Mais 10 Equipar 8 Ok Então isso Com qualquer em qualquer deck Porque aí custa 1 pra baixar Ok Você deixa ele lá de boinha Sobrou 8 mana Você não sabe o que fazer É aí A galera tá flipando Com isso no moda Porque tem um encantamento De 1 mana Que toda vez que não tem Um equipamento dentro De jogo sob seu controle Você anexa Não que a turma você controla Nossa Isso vai fazer um estrago E tem um outro Brodinho de humana Que se ele tiver equipado Ele vai ganhar golpe dupla Isso vai fazer um estrago Então você faz Turno 1 mana brodinho Ok Turno 2 Mana auxílio de cigarro Reacatamento E põe o martelo do colosso Bato 22 Só Turno 2 Que delícia, cara Combinho safado Do jeito que a gente gosta Eu colocaria Eu colocaria 1 Sim Caso seja uma opção De escolher Sim, escolhe mais Porque Equipa 8 é tenso Concordo Mas você concorda Que no pré-release Você vai ter mana Para fazer isso eventualmente? Você corre o sério E eu acho que tem mana Para fazer isso eventualmente Concordo É por isso que eu acho Que vale a pena colocar no deck Sim Porque o mana não vai ofender Deixar ela parada O mana não vai ofender Nem que você tenha na mão e iniciar Põe turno 1 Ofende mais a carta A carta menos Da sua mão Concordo Mas se você já moligou E não tem mais o que fazer No turno 1 E tiver ela na mão Não, mesmo sem moligar O custo dela não é humano É o espaço O draw que ela ocupa Até você ter o oitavo land Mas isso também é verdade Para um bicho oito mano Oito oito voar Caramba Cavaleiro Diamantino 3, 2, 1, 1 Não sabia que tinha personagem De Minas Gerais Não, nem essa coleção Tem uma cidade chamada Chapada Diamantina? Não, tem uma cidade Chamada Diamantina Ah Eu nunca fui Ok Na verdade Eu fui muito bom Para Minas nessa vida Tá perdendo Não fui eu Tá bom Eu vou para Minas Cacete Tá bom Rapaz Isso foi agora O momento Possuído pelo ritmo Do Ratatanga Não, eu tô Pelo menos Duas horas Vendo Aquela fita do Ré Que tava segurando Lentamente Soltando E por que você não fez nada Para colar Entre uma gravação e outra? Preguiça Cavaleiro Diamantino 3, 1, 1 Barrago Vigilância Quando é dentro de jogo Você escolhe uma cor Toda vez que você Fizer uma mágica Daquela cor Bota o marcador Mais um Mais um nele Gostei bastante De várias cores Não Não, pelo contrário Quanto menos cores Melhor ele é É verdade Mas eu gostei bastante dele Também acho Porque 3 mana 2, 2 Vigilância Já tá passável Completamente passável 3 mana 3, 3 Vigilância E aí tá bom já Sim Então se você conseguir fazê-lo Antes que você Tenha menos do que 3 K Se não é bom Tá valendo Sim, total Gostei Gostei dele Cofre da adivinha Artefato de 4 mana Apaga 1 e vira Nomeia 1 card Em seguida Revela o top deck Se for o nome revelado Sacrifico o cofre da adivinha Compre 3 cards E ative essa fucking habilidade Só se fosse um vejo Isso é muito ruim Vai morrer Afogado na própria saliva Véio Dá vontade Não, eu não gostei dessa carta Não Não Essa não vale o espaço Dos 4 manas Ao menos que você tenha Sei lá Tem algum comum Que você abriu 4 ou 5 cópias Aí dá pra pensar no carro Ou você tá jogando Você tá jogando de mono-head É E tem 13 montanhas no deck É Mas Não, pera Na real Na real Se você estiver De uma cor só Ele é bom Concordo Porque se você se nomeia O terreno básico Equivalente Tá certo Mas qual é a chance De fazer um Mono ou qualquer coisa No pré-reviso Não é tão difícil Sério? Especialmente nessa coleção Porque essa coleção Tá perfeitamente dividida Entre as cores É verdade É verdade E elas não tem Mas o seguinte Coleções como Ravnica Ravnica É toda montada Pra que os decks Tenham duas cores Cansarquia Ela é inteira montada Pra que fossem três cores M20 Não tem nada disso M20 As cores são Divididas igualmente Mas funcionam bem Entre elas também Passa Mas olha a comparação Enquanto Ravnica Metade da coleção Era de duas cores E M20 Tem meia dúzia De multicolor Eu acho que é um de cada combinação de cores E só O grosso da coleção É de uma cor só Nesse ponto eu concordo Não é difícil você conseguir jogar de uma cor só No pré-reviso Mas eu não super gostei dessa carta Mesmo assim Então Eu não vou Se eu tenho um bom deck de duas cores Eu não vou torná-lo um deck de uma cor só Por causa dessa carta Se eu estiver com um deck de duas cores ou mais Eu não jogaria mais essa carta Agora Se eu estou de mono ou qualquer coisa Ah Ela passa a ser interessante Talvez Pois é Não sei Até uma boa carta Porque Você só sacrifica ela Se você acertar A carta E se for monocor Você vai escolher o terreno Mas eu só tenho ela Eventualmente você acerta É E se você errar o nome? Nada Você só revelou o topo do deck Ah E fica revelado É É Não é um grande custo É verdade Não é uma grande carta Também Mas não é terrível Não é terrível Goulos Não é terrível Não é terrível 3.6 Zotkern Goulos Peregrino incansável 5 mana 3 5 Quando entra em jogo Você procura qualquer terreno No seu deck E coloca em jogo virado E depois embaixo no deck Paga 7 mana Se não de cada cor Mais 2 Você exila 3 classes Do topo do seu deck E pode jogá-los Estudos Sem pagar o custo de mana É Interessante Sem ser essa habilidade Ativada aí Pior que não Não Essa ativada vai ser muito difícil De fazer Não Ativada esquece Não existe É É É que a outra habilidade Estou pensando se vale a pena É ok É 5 mana para buscar um terreno É Não compensa Não 2 mana para buscar um terreno Porque não é um 3-5 Ok 1 mana para buscar um terreno 3-5 seria 4 mana É É Tipo compensa O custo não está errado É Mas A gente vai decidir Quando ele vale a pena Quando chegarem os terrenos Porque de repente tem um terreno Que vale a pena E aí sim Vai ter que abrir ele E outro terreno que eu aposto vai ser mítico Para qualquer que a gente tem É claro Porque é assim que a vida funciona E a galera está falando dele no Commander Porque no Commander Ele é tipo um simulacro solene Que custa um mana mais Mas busca qualquer terreno Em vez de só pegar terreno básico Isso é interessante É mas Eu não gosto dele pela seguinte Seguinte coisa Ele só funciona como um dos 99 E um deck de 5 cores Concordo E é difícil ter um deck de 5 cores Tirando os de dragões Não Não Até tem Tudo deck de combo Mas você podia colocar ele De comandante No seu deck de 5 cores Mas aí você não pode usar 5 cores Porque ele é incolor Não Você pode Você pode colocar o custo da habilidade Ah tá O problema de colocar ele como comandante É que O que você ganha com isso Qual que é a sua estratégia Você vai fazer um deck de rampa Por que ele é comandante Se a sua estratégia É ser 5 cores Com um monte de coisa boa Jodai é melhor Se a estratégia é ser 5 cores Pra fazer um monte de Mática de custo grande Ramos é melhor Se a sua estratégia É ser 5 cores Só porque você Quer ter 5 cores Você vai combar Progênito Sua Toga Toga é melhor Tipo Ele é uma boa carta Mas Parece meio perdido Sabe Ah mas Fica bem como Uma das 99 Qualquer um desses vex Ou não É Mas Ele também não fica realmente Bom em uma dessas Não é nada que motive Realmente falar Uau É Eu acho que É assim Eu consigo ver duas condições Pra alguém montar um deck Dele Ou a pessoa começou Há pouco tempo E ele é o único comandante Em coisa que tem Pode ser Ou a pessoa falou Não eu quero Eu gostei da arte Eu gostei da carta Eu quero montar um comandante Com ele Eu sei que outro é melhor Mas eu quero jogar com ele É o outro é muito mesmo Aí eu tenho paciência É beleza Não tô vendo que isso tá errado Não é nada pacífico Não é errado fazer isso Mas Não é um comandante Que eu tô tipo Nossa que louco Agora vai ficar muito melhor O deck vai ficar Não Não E nem no pre-release Eu vejo tanta diferença Assim Tira que o custo dele tá justo É Eu acho que ele completa a curva muito bem Ajuda a corrigir curva É É É É 3.6 Rota em ele Eu preferir Não Não Eu acho que tá mais pra Pro pre-release Eu acho que tá mais pra ruim Eu preferiria não abri-la Não Eu prefiro Ah é verdade É rara né É Eu não tinha me atentado A fato de ser rara Eu prefiro não abri-la Tem raras melhores Tem raras mais raras Já o dos calandões de túmulos Isso é reprende É reprende Oi Meu querido reprende Não sei se você sabe Mas o cemitério tá comendo solto no Modern Sim A Uzias já reprendou Faltava só reprendar Caraca A extração cirúrgica Que não vão reprendar Por causa do humano firexiano Ah Mas estão reprendendo furiosamente As cartas que ferram Com a vida do cemitério Oh que legal Yep Eu acho que Dread Deve estar muito bombando no Modern Dread Fênix Ih Então é Já No pre-release Nem precisa ler o que a carta faz Mas pra quem tá lavando louça Já o dos calandões Jogadores de túmulos Humano, artefato As criaturas que estão no cemitério Ou no grimório Não podem entrar em jogo E os jogadores não podem fazer Mágicas dos cemitérios Dentro dos grimórios Na real isso pode ser interessante Pôr para a relíquia Porque tem coisa que tutora né Mas tutora não impede Ela impede que venha Do deck pro jogo Então não tem alguma coisa Procure e coloque no campo de batalha Não Ah então eu achei que tinha Tô viajando Não tem coisa que você tutora E bota na sua mão É verdade Ok Talvez tenha alguma Uma carta Mas é muito específico Não Claramente isso é um side Mas dependendo do que seu oponente tiver Tem que lembrar disso Pode ser Olha eu penso que isso seria side Você pega uma coleção Como por exemplo Inistrad Inistrad tinha um tema Inistrad não Tinha um tema de reanimator Tinha várias casas Que você jogava no cemitério E várias criaturas Que montavam no cemitério pro jogo Aí total sentido Aí faz sentido Sim Ou então Saga de Urza Saga de Urza Tinha um arquétipo De preto No seu lado De reanimação Mesma coisa Sim Você pega a Lara Em Lara Eram os cinco trios de cores E o trio Grixis O lance deles Era voltar do cemitério pro jogo Aí beleza Se eu uso um negócio desse E em M20 não Então a gente é tipo Ok Talvez tenha uma carta ou outra Que faz isso Mas é bem pontual Mas ainda assim É uma ótima carta que se tem na vida Sim Então Pra Modern Isso é uma carta e tanto Faz toda a diferença Pra Modern e Palais Pra Standard É uma carta Pra pre-release É a chance da pessoa Ter essa carta Basicamente Arco Perforador de Corações Cupido É Lembra aquele bicho azul Que buscava esse arco? Aham Então Dois monopachão Pra equipar Toda vez que a criatura equipada Ataca O arco perforador de Corações Causa um de dano A criatura algo Controlada pelo defensor Um de dano? É Eu realmente preferia Que desse mais um mais zero Também Dito isso É Pode usar pra matar bichinho É Se for Você pode lembrar dele no site Se seu oponente tiver de bichinho E tiver levado o ganho em um Você coloca o pequeno em dois Talvez Eu acho que é recompensa Vai É só em criaturas Precisa da minha oponente também É Mas a vida É uma carta É boa Deus do céu não Mas é uma carta É uma carta Pelo menos é comum vai Não é uma carta Que desperdiçaram Uma em comum Uma rara E com o de ancestralidade Três monos é fato Quanto em jogos Quanto em tipo de criatura As criaturas daquele tipo Ganham mais um mais um Segura o elemental aí Tava na ponta da minha língua Paga três Vira Olha os três cartas Tô pro seu grimônio Você pode revelar Uma criatura do tipo escolhida Colocar na sua mão E colocar o resto no fundo Em ordem Bota os goblins aí Você não queria goblins? Bota os goblins E por que eu não posso Fazer de elemental Porque elemental já deu Eu tinha parado De falar sobre eles Mas essa carta Deixou com vontade Você percebe Essa carta É de fato Uma carta Que faz você rever Todas as criaturas Que você separou Pro seu deck E olhar com atenção O tipo de criatura delas Se dá pra fazer Algum tribal da hora Tipo elemental Ou vampiro Ou vampiro Vampiro também funciona O que mais que funciona? Lobo? Lobo pode ser Pode ser Tritão pode ser Cavaleiro pode ser Tem algumas coisas Que funcionam nisso E presta atenção Porque tem vários tipos De criaturas Que espalham Através das cores É verdade Então se você abrir Essa carta Você monta o seu deck Esquece que ela existe Monta o seu deck Deque montado Olha quais cores As criaturas tem no seu deck Sim Se tiver Sete a dez criaturas Com o tipo em comum Põe ela sem pensar Põe esse ícone É Eu gostei muito desse ícone Sim, também gostei Achei bem divertido isso Chave múltipla Um mano pra baixar Paga um e vira Desvirou do artefato alvo Paga três e vira O criatural alvo Não pode ser bloqueada Esse turno Isso é carta Para fora do pré-release Desculpa É Não, pra ele também Não, pra ele também É verdade Paga três e vira O criatural alvo Não pode ser bloqueada Ou Pelo amor de Deus Isso vai pegar A chave voltaica De todo mundo E jogar no lixo É A chave voltaica Joga a Legacy Eu não sabia disso É Paga um pra baixar Paga um e vira E desvirou o artefato alvo Nossa Isso daqui Coloca no chinelo Exatamente Faz tudo o que a sua voltaica faz E E Deixa criaturas inbloqueáveis Então Maravilha Muito legal isso Sim Mesmo no pré-release Paga três e vira Para ter uma criatura inbloqueável É muito, muito bom Lógico que é Porque três você vai ter Provavelmente Sim Sim No late game Exatamente tem E aí deixa inbloqueável É isso aí Vai batendo Machado do sacador Dois para baixar Dois para equipar A criatura equipada H mais dois mais zero Curto, simples, grosso Isso é reprint Isso é o que as aulas deviam ser Um equipamento Isso Meteoro de golem Reprint também Eu gosto muito dessa carta Ela faz muito estrava Sete mana Três, três Quando entra em jogo Chocamanete Algo Não seja um terreno Ela chega matando uma E é um corpo três três Nada mal É engraçado Essa coleção Não tem nada de brincar Mas tem várias criaturas Very brincáveis É É Porque eu acho que a coleção Foi feita para poder Preencher fora do protetor Para outras coisas É Tipo Não parece que foi feito Para quem joga Só o pré-release Vipril Forja Mística Nossa, essa carta é bom pra caramba Nossa, essa é a carta do Lenda Isso é reprint? Não Deus do céu, não Eu não sabia Não, não, não Não, eu só perguntei o nome Não, não, não Ela vai pegar todos os decks De Tumba do Lega E fazer assim, ó Eita Quatro mana Você pode olhar o card Do topo do seu deck Qualquer momento Tá Você pode conjurar o card Do topo do seu memória Se ele for um artefato Ou um card incolor Que não seja terreno Tá Como o Eldraza, por exemplo Vira, paga um de vida Exila o card de topo do seu deck Não entendi Qual a vantagem É Você pode olhar o topo E se o topo não for terreno Nem for colorido Você pode jogar Tá Então sua mão só vai acabar Quando o seu deck acabar Peraí Se for um card de artefato Incolor Você pode conjurar Isso Mas de graça? Não Você paga Então Criança do verão Você não está entendendo Como é o mana no Legacy Não Você pega o Eldraza Por exemplo O Eldraza para de fazer bicho 5-5 quando a mão acaba Tá Os Eldraza como você sabe Estão em sua maioria Em colores Sim Por sua maioria Eu quero dizer todos Todos E eles param de fazer bicho Quando a mão acaba Porque tem um monte de coisa Além de todos os terrenos De além de dois manas Tem terreno que rea dois custa Tá Só que com isso Você não tem que fazer a mão Se enquanto o topo não for Colorido Você vai fazendo Você vai fazendo Mas nada Nenhuma carta não é colorida Então você vai fazer tudo Não Quando tiver um terreno Você vai ter que parar de fazer Aí você vira Para a mão de vida E exila o terreno E continua fazendo Agora entendi Mas não acho divertido Jogar assim Você acha, né? O Mud Por exemplo O Mud não usa O Eldraza hoje em dia Usa o carne de dominária Para comprar carta Tá Que é aquele que Quando Com mais um dele Exila as duas do topo O proponente Escolhe uma para ficar exilada E uma para ir para a sua mão Tá O Mud não usa o carne Porque o Mud precisa de artefatos Mas usa portal coercivo Que basicamente Na sua mão de santa Você compra um card a mais Ok Custa quatro mana também Tá Quatro mana e compra um card a mais É menos do que Quatro mana E você pode jogar o card Você pode jogar o card De topo da limónia É porque É como se fosse um extra Tipo um light up the stage Só que em todo Exato Tipo você vai Pendo a sua mão E mais aquilo E permanente Tá, saquei, saquei Para o pré-release Deus do céu Você jogou Esquece Para o pré-release Eu não gostei disso não Não, para o pré-release Não serve absolutamente nada Serve para você achar Um jogador de leve E você passar para ele Oh, isso serve É Talvez eu faça isso Se eu abrir uma dessa Você vai ser Você acha que eu vou passar para você Eu espero que eu passe O que você vai me dar em troca Nobles Aceito Então Para o Modern Também tem grande coisa Porque No Modern tem Odrazi E no Modern tem Affinity Fato Isso para Affinity Eu vejo diferença Total É que Odrazi Eu não manjo muito Porque eu não gosto Eu acho Odrazi Chato pra caramba Eu gosto de fazer Bichão no segundo turno Desculpa aí Combinador de padrões Sou eu indo trabalhar Não Olha com atenção Essa arte Com mais atenção Se você fizer assim Tem um coelho? Não, não tem não Ok, desculpa Ele está segurando um coelho? Não, ele está procurando padrões Do coelho Como assim? Ele procura padrões Ah, que legal Quatro mana três três Quando ele entra em jogo Você pode procurar no seu deck Um card com o mesmo nome De outra criatura que você já tem Revela e coloca na sua mão Ele fica brincando de jogo na memória Basicamente Aham, gostei disso Para o pré-relazer Quatro mana três três Não é ruim Se você tem mais de uma carta De algum nome específico Faz sentido Exato É bem maluquice Você ter uma cartilha de cada E colocar ele Não, aí não faz sentido Exatamente Eu falei assim Não faz sentido Você falou maluquice Ele é maluquice Ele é maluquice Porque ainda é quatro mana três três Talvez, talvez Mas Se você tiver Nem tem que ter tantas Cinco, sete Porque também Quatro mana três três É tão horrível Eu digo assim Se você não tem outras criaturas Se todas as criaturas São apenas uma de cada Eu não colocaria ele Agora Se as minhas criaturas Eu tenho duas ou três criaturas Três ou quatro criaturas Que eu tenho duas no deck Eu boto ele Mas eu não vou ficar esperando Para fazê-lo Somente se for desencadear Eu faço ele Porque ele é quatro mana três três Exato, quatro mana três três Mas rei se tiver melhor Sim É um bônus da hora Sim Prismita Dois mana dois um Pagadores Se ele manda de qualquer cor Reprinte das últimas coleções Eu não lembro qual E se você tiver uma caralha Quem sabe É a sua melhor chance De acertar cor sem ver É verdade Isso ajuda a fazer a terceira cor Ajuda Varinha retribuidora Essa varinha é um quarto Ela é reprinte, não é? Eu duvido Eu realmente duvido que seja Não? Três vando pra baixar Paga três e vira Dá um de dano em qualquer alvo Quando ela for destruída Causa cinco de dano em qualquer alvo Eu acho que ela é reprinte Eu seria capaz de apostar Na quantidade expressiva de dinheiro Que ela não é reprinte Eu lembro de uma varinha Que me deixou assim Uma pilha de nervos Em um pré-release recente Varinhas que Para três de dano E vira um de dano Tem um monte Não lembro exatamente do efeito Mas a arte pareceu familiar Por exemplo É porque é uma varinha Ok Existe uma quantidade limitada De maneira de você ter uma varinha Mas esse lance De quando morrer Dá cinco de dano É interessante É verdade Não pro pré-release Não pro pré-release É porque Não importa como ela morreu Você sacrifica ela E pode dar cinco de dano Pro pré-release é ok Imagina isso Nossa Eu ia bem zoado O pré-release Ah Nunca se sabe O que você vai precisar Para a tua curva três E tal Bem horrível O pré-release Paga três e vira Para dar um de dano Nossa não É ruim Se fosse três Baixar Vira e dá um de dano Ela está concordando com você Paga três E vai dar um de dano Meu Deus do céu Fora do pré-release E ela vê jogo Não vou dizer que ela vê jogo Ela tem potencial Porque Shrapnel Blast Aquele que é dois mandos Sacrificando um artefato Dá cinco de dano em qualquer alvo Eu não faço ideia Bom É uma carta de moda Dois mandos Sacrificando um artefato Dá cinco de dano em qualquer alvo Olha essa Sacrificando um artefato Dá dez de dano em qualquer alvo É verdade Dez de dano é um monte de dano É um monte de dano Ou então aquela tesourona Que traz um artefato No bicho cinco cinco Então ela vira um cinco cinco E quando morrer Vai dar cinco de dano Ela tem uns potenciais Dá para fazer uma bomba em boleja Isso Interessante Mas não é fantástica também Vai ser coisa de deck budget É verdade Dito isso No pré-release Salvado é o da ruína Três manda dois um Sacrifica ele Escolhe uma permanente Escolhe um cartel de permanente Num cemitério Que tenha ido para lá Esse turno E volta para sua mão Isso é uma lanterna prismática andando? Parece bastante né? Não parece? Foi o que eu pensei também E eu olhei e falei Olha Olha Ele eu achei bem decente É Três manda dois um um Não é absurdo Considerando que a incolor Sempre custa um pouquinho a mais Porque não precisa de uma cor específica Exato E você sempre vai ter permanentes E elas vão morrer Exato É assim que funciona Um jogo no pré-release Muda a vida É Basicamente É A única coisa é que tem que ser nesse turno né? Isso me deixa meio O que me deixa Jujuru Ele podia não ser esse turno Ou ele podia não ser pra mão Se fosse esse turno E volta pro jogo Beleza Se fosse Quintal você me der E volta pra mão Beleza também As duas coisas Mas ele é Três manda dois um né? É A gente passa um pano É Dá pro gasto Corredor bufão Três manda dois dois Vira e faz banda de cor Tem que correr antes Não Vira e faz banda de cor a cor Ou vira que natural Fica da cor que você quiser até o fim do turno Isso é muito bom Isso corrige a cor Corre de cor Acelera a mana E olha só Lembra aqueles bichos com proteção contra uma cor que é meio cretina Às vezes com ele fica bem melhor Ele troca de cor Aham Também serve se... Olha só Se o seu oponente tiver bicho com proteção ele é bom pra você Com certeza Você consegue mudar a cor do seu bicho Exato É isso que eu pensei Ah não Pensei em mudar a cor do bicho do oponente pra seu bicho com proteção segurada Ok pode ser também Os dois lados Os dois lados Eu adorei essa carta Essa eu acho que entra em qualquer deck Sim 3-1-2-2 Faz banda E é Concordo É muito boa Muito muito boa Graças a... Eu tô precisando de 4 dessas Eu não sei bem se essa é impressa Yes Você vê que eu preciso muito de uma dessas Do deck temático Que todo mundo tá assistindo Eu preciso de um supervisor de aço Do deck temático De Aspet vs Tesseret Em bom estado Porque um gênio aqui Comprou o deck Eu tenho todos os decks temáticos Todos os dual decks Montados Exceto esse Que eu acentuamente passei E foi O vídeo travou E a imagem saiu Não Provavelmente continua bem Foi nessa carta Só não sei o que exatamente Perdeu Eu provavelmente chutei Ah ok Não Tá marcando aqui Tem 46 minutos de vídeo Tá tudo certo Tá tudo ótimo Tá dentro do esperado Se perderam alguma coisa Foi só seu pedido de carta É mas Eu provavelmente Teria que recomeçar Mas tudo bem A gente se esforça Então eu quero uma dessa De dual decks Ok Viu Nem perdeu a conexão Esse negócio Tá tudo certo É Golem de pedra 5 mana 4 4 Contra a história 5 mana 4 4 É uma carta É pavudinha A gente falou tão mal Daquele vampiro 5 mana 4 4 Que deu um pouquinho de dano Porque era só 5 mana 4 4 Mas desse eu gostei Porque é em color Exatamente Nem qualquer deck Não precisa ser assim É preta Isso Exatamente isso Beleza É uma criatura 4 4 Que se encaixa Em qualquer coisa Que você quiser Basicamente E aqui o frasco de fogo de dragão 2 mana Paga 2 Vira e sacrifica O que? Dragônico Não era pra ser dracônico? Devia ser dracônico Não devia? Alô Revisão 2 pra baixar Paga 2 Vira e sacrifica Dá 2 de dano na criatura alvo Ok É que tem que sacrificar Isso é ruim Isso é bem bem ruim Se fosse pagar 2 e vir Ah, isso seria bom demais É Eu não gostei dele É, não Eu falei que era ruim É bem ruim Seguindo com os terrenos agora Eu não vou falar especificamente Das cavernas salinárias É... Deixa eu roubar o que o senhor Para fazer certeza que São só eles mesmo Não, não é São os 10 comuns É o ciclo de todos os 10 comuns Todas as combinações de cores Entre o jogo virado E te dar 1 de vida E dar 1 de cada 1 das coisas Então, cara Eu quero muito abrir isso Porque eu estou precisando Sério? Eu acho que sim Ok Pro pauper Beleza Eu acho Não tenho certeza Tá bom Boa sorte Por quê? Tipo, não vai valer nada Vai valer 10 centavos Ok É questão de achar É Eu não estava achando só Ah, você vai conseguir Fica tranquila Ok É... É isso aí, cara Facilita as cores Tem 10 combinações possíveis Dá 1 de vida Sim É isso aí Nada mal Cavernas crípticas Vira faz um mandar incolor Pagar 1 vira Sacrifica e compra um card Usa essa habilidade Somente se você tiver 5 ou mais terrenos Sacrificar dói, né? Mais ou menos Porque se eu já tenho 6 terrenos Eu não preciso de mais terreno O que você está fazendo com as suas mãos? Ficando assim com elas Algum motivo em especial? A gente não pensa Você nunca ficou fazendo assim No que eu estava pensando? Não Então eu vou falar assim agora Se eu já tenho 6 terrenos Você pode ter ficado E estar precisando de alguma outra coisa, né? Aí você usa o espacal É, eu não estou super precisando de mais terrenos É Do 6 terreno É verdade, é verdade É, olhando por esse lado pode ser Porque é terreno só, né? Não é que nem sacrificar bicho Sacrificar demônio Pois é Seguindo adiante Tese em desenvolvimento Muito bom se você tem mais do que uma cor do seu défico Sim Muito inútil se você não tem mais do que uma cor do seu défico Exato, você vira, sacrifica Procura terreno básico Bota no campo virado E embaralha Eu acho que é a oitava vez em 5 anos Que essa carta é impressa Eu não sabia da existência dela Você sabia Você só não reconheceu a arte Provavelmente Campo dos mortos Entra em jogo virado Faz Manicolor Toda vez que ele ou outro terreno Entra em jogo sob seu controle Se você tiver 7 ou mais terrenos Com nomes diferentes Você faz um Zumbi 2-2 Uau Que trabalho Muito bom se você não está jogando pré-release É, fora do pré-release eu consigo ver No comander Não, no comander Ele é do terreno 8 É, 7 terrenos diferentes É fácil no comander Fácil Ainda mais se o seu comandante não tem cor E aí você não tem terreno básico Nossa, aí Você está me deixando aflita O que? No pré-release é ruim É, no pré-release é bem ruimzinho Bem ruimzinho Ai, ai Campo de Lótus Agora a gente está falando Esse Campo de Lótus é interessantíssimo Demais, eu já gostei da arte Porque Vale de Lótus é uma carta de delícia reservada Ah é, não sabia disso Como carta de delícia reservada Ela não pode ser reimpressa Vale de Lótus é o seguinte Ela, quando entra em jogo Sacrifica dois terrenos desvirados Tem que ser desvirados E ela vira para fazer Três manos de uma cor na sua escolha Mas não fala de desvirados Ô, calma lá Vale de Lótus não pode ser reimpresso Ah, desculpa Eu estava achando que você já estava falando Vale de Lótus é uma carta de delícia reservada Que não pode ser reimpressa Quando entra em jogo Você tem que sacrificar dois terrenos desvirados Vira ela para gerar três manos de uma cor Tá bom Aí agora lançaram o Campo de Lótus Que não é delícia reservada ainda? Não, não existe ainda Nenhum cartão está delícia reservada Ou ela é ou não é Ele entra em jogo virado Diferente do Vale de Lótus Tá Ele sacrifica dois terrenos Diferente de dois terrenos desvirados Mas ele tem resistência à magia Que é bom Muito, muito bom Porque como você deve imaginar Quando você está jogando o Commander E o seu oponente faz Escuta Eu vou sacrificar dois terrenos desvirados Para baixar esse Campo de Lótus E ele gera três manos de qualquer cor Subitamente Começa a aparecer Quarteirão Fantasma Minas da Superfície Campo de Ruína Tudo que destrua o terreno Começa a aparecer na mão dos oponentes Agora não vai poder destruir E como não tem como alterar a entrada de terreno Pois é E você vai ter resistência à magia E ele vai ficar lá para... Como é isso é Gerando três manos Mas... Qual o seu problema? Exato Entrar virado É um custo pequeno É um custo muito baixo Para resistência à magia É resistência à magia E não ter as exigências de sacrificar terreno desvirado É verdade Então... Tem essa coisa que a galera esquerda desvirada É proibido fazer carta igual Sim Não é proibido fazer carta melhor Ou parecida, né? É... Tempo da epifania É... Os templos são os siglos de terreno raros Mas o templo sim são só os cinco Os cinco de cores inimigas Tá Então é o azul e vermelho Verde e azul Verde e preto Preto e branco Branco e vermelho Tá Todos eles entram em jogo virado Geram manda de uma cor ou de outra E quando entra em jogo Dá vidência a um Eles são originalmente de Teros São originalmente de Teros E... Eu tava pensando isso É nos terrenos que eu não conhecia Então são originalmente de Teros E nenhum deles é super caro Mas eu gosto muito deles Pra Commander E no pré-release também Lance de terreno que dá vidência Terreno que faz duas coisas Terreno que faz duas coisas Em pré-release Já começa bem daí Bom Já tem dez terrenos comuns Que fazem duas cores Mas esse da vidência é um cara Então Mas o diferencial dele é a vidência E a vidência é muito grande coisa Sim Eu gosto bastante deles E essas foram as cartas De médio de 2020 Tem outros terrenos Que eu já falei Que você já falou Yep Claramente já falou São os comuns que geram É por isso que eu tava distraída Que eu tava olhando assim O que que tem de terreno Para Por favor Espero que vocês tenham se divertido A gente se divertiu com certeza Sim Deixe seu joinha se você gostou Deixe seu joinha se você não gostou Qualquer dúvida Deixe o comentário rapidão aí Porque o pré-release já começa amanhã E eu vou tentar fazer Responder as dúvidas Antes do pré-release Mas cara Se você deixar a dúvida Meia hora antes de sair a rodada Sinto muito Pode ser que dê Mas ninguém ganha de nada Eu não vou estar dormindo Se você for jogar pra release Oito da manhã na sexta-feira Não vou estar dormindo Vou estar no escritório Você vai estar no escritório E se você gosta do tipo de trabalho Que a gente faz Do tipo de vídeo Que tem aqui no canal Tem um link no doblee do aqui embaixo Para você se inscrever no Apoia-se E através dele você vê algumas recompensas E ajuda o canal A continuar crescendo Pessoal Espero que tenham se divertido Até semana que vem Bom pré-release pra vocês Bom pré-release fazendo o mundo Boa sorte Boa sorte Divirtam-se Pra todo mundo Tchau, tchau